Computadores e periféricos é na loja Nerd Over, um preço muito barato e uma qualidade ótima. Links na descrição. O jogo que eu vou trazer hoje aqui pra vocês é um novo jogo de sobrevivência que foi lançado aí pra PC em realidade virtual, chamado Lost in Ocean. O jogo pode ser jogado tanto ali com o SteamVR, quanto pelo Windows, no caso pelo teclado ali normal. Ele apresenta gráficos muito feras e lembrou bastante o famoso Stranded Deep, que é um dos jogos mais famosos aí de sobrevivência no meio do oceano. Lost in Ocean, o nome aí do jogo, ilustra ali uma ideia onde você acabou desertando em uma ilha e o seu objetivo vai ser sobreviver aí no meio dessa ilha, podendo ali pegar coco pra poder comer, pegar caranguejo pra poder comer, sair ali atrás de madeira pra poder fazer a sua jangada e explorar várias e várias ilhas. O jogo é muito legal mesmo, ele apresenta uma ideia de sobrevivência bem interessante, sem contar os gráficos feras aí que esse game apresenta. Pelo fato dele apresentar um gráfico tão bom, ele é relativamente pesado, rodando ali um PC com um i5, uma GTX 970 ou melhor. Então é um jogo bem pesado mesmo pra você ali rodar no seu PC. A exploração dele é bem interessante, apesar dele ser um jogo ali onde você fica preso em uma ilha, ele é considerado de mundo aberto, pelo fato da gente poder explorar não só uma, mas várias e várias ilhas. No game a gente tem como fazer uma jangada e sair ali atrás de novos recursos, novas construções e como ele tá em beta ainda a gente não tem muita coisa, mas a ideia é construir ali navios, etc, pra gente poder explorar cada vez mais ali o mapa e ter uma ideia de simulação ali de sobrevivência no oceano bem interessante. O fato do jogo ser indie dificulta um pouco essa ideia, mas os desenvolvedores ali da Tunnel Vision, que é a desenvolvedora aí do jogo, estão se dedicando ali pra caramba, pra deixar o game ali com uma exploração mais fera possível. Eu achei muito da hora a ideia, vou passar aqui pra vocês um mini trailer ali de dois minutos aqui do jogo. Bom pessoal, só antes de começar o vídeo, vale lembrar que a gente tem aí a nossa parceira com a loja Nerd Over, então quem quiser dar uma passada lá, recomendo demais. Lá, sem dúvida, é o melhor lugar pra você comprar o seu PC Gamer por um preço bem barato mesmo. E também você encontra os mais diversos teclados e periféricos lá. O link vai tá aí na descrição, pra quem quiser tá dando uma olhada. Bom pessoal, é isso aí, é nóis, valeu e bom, bora pro vídeo. E aí Bom pessoal, é isso aí, é nóis, valeu e bom, bora pro vídeo. Bom pessoal, é isso aí, é isso aí. Bom pessoal, é isso aí, é nóis, valeu e bom, bora pro vídeo.